Nessas imagens, dá para ver alguns canais paralelos que surgiram em um trecho do Rio Vermelho, perto de Britânia. A situação é grave. O fato do desvio ocorreu em 2005. Fala-se em questões naturais. Mas ocorreu por quê? Houve desmatamento. Mas há quanto tempo? 30 anos. Então está precipito. Mas nem por isso nós podemos deixar de reparar o dano. O Rio Vermelho já não se encontra mais com o Lago dos Tigres, o cartão postal de Britânia, que já estaria secando. Se isso acontecer, o prejuízo para o turismo da cidade pode ser enorme. O turista vem e movimenta a cidade financeiramente. Vem, compra no comércio, a rede hoteleira, bares, então, posses de gasolina. Então é muito importante a recuperação do leito do Rio Vermelho ao seu lugar. Um plano de emergência para amenizar o estrago está sendo pensado pela Delegacia de Meio Ambiente. Um relatório com a investigação vai ser encaminhado ao judiciário até o segundo semestre do ano que vem. Se o dano não for revertido, até o Rio Araguaia pode ser prejudicado. Daqui a pouco pode ser tarde demais. Aquele solo está indo todo sendo carregado para o próprio Rio Araguaia. Preocupante, hein? Você conhece o Lago dos Tigres? Não. É um espetáculo lá em Britânia. Não pode de jeito nenhum estar correndo qualquer tipo de risco. Olha só, a cachaça artesanal produzida em Goiás já conquistou o Brasil e agora está pronta para ganhar o mundo também. Oh, é nóis, hein? Você é cachaça comigo mesmo. Só uma fábrica em Alexânia produz todo mês 60 mil litros de aguardente. São cinco variedades e tudo feito com cana orgânica. A cachaça é o destilado brasileiro mais famoso no mundo. E em Goiás, a destilaria mais conhecida é a Cambeba. Nome de família, veio do Ceará há três décadas para se instalar em Alexânia, às margens da BR-060. A produção é toda feita aqui, a partir do plantio da cana. São 50 hectares com cinco variedades. A produtividade é de 120 toneladas por hectare. O suficiente para produzir 60 mil litros de cachaça por mês. Agora existe uma diferença entre um canavial comum e esse canavial aqui. E essa diferença vem exposta lá no rótulo do produto, lá na frente, depois de todo o processo. Produto orgânico. Seu Galeno, o que é que significa produto orgânico no caso da cachaça? Começa com a cultura orgânica aqui dessa cana, né? O nosso canavial, ele é certificado como orgânico pelo Instituto Biodinâmico, em que a cana, todo o processo de produção da cana, do crescimento, é com produto totalmente orgânico. Não há nada aqui no seu plantio. Depois de colhida, a cana é moída e o caldo vai para a decantação. De lá, a chamada garapa fica nesses tonéis, fermentando. A temperatura é controlada para ficar sempre em 35 graus. Finalmente, o líquido fermentado vem para essa instalação toda de cobre. É aqui que nasce a cachaça. Um processo chamado de destilação. Com a cachaça pronta, a destilaria tem duas opções. A primeira delas é engarrafar o produto para venda. Nesse ponto, ele é totalmente transparente e incolor. Serve para ser apreciado puro ou para fazer a caipirinha, a mais famosa bebida brasileira do mundo. A segunda opção é levar para o processo de envelhecimento. Para que a qualidade da cachaça envelhecida agrade aos mais apurados paladares, é necessário um ambiente muito controlado. Esse depósito fica a 5 metros de profundidade. Isso garante baixas temperaturas e alto grau de umidade, além de pouca luz. Um processo supervisionado pelo Tiago, filho do seu galeno. Nós temos a cachaça envelhecida 1 ano, nós temos a cachaça prêmio envelhecida 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos. E agora, no final do ano, vamos lançar uma 12 e uma 14 anos também. O apreciador sabe diferenciar, né? Quanto mais velho, o sabor vai mudando, vai ficando mais apurado. Isso. Quanto mais tempo dentro do barril, a cachaça vai ter mais a característica do carvalho, da madeira, né? Não só em coloração, mas também no aroma e no sabor na hora que leva a boca ao produto, né? Vendida em todo o país, a marca agora quer se lançar no exterior. Ainda não chegou na Europa a cachaça artesanal. E quando chegar, aí eles vão descobrir realmente o que é a cachaça e o que é fazer uma caipirinha com a cachaça artesanal. Eu tenho certeza que vai ser sucesso.